Salve galera do YouTube, firmeza? Aqui é o Daniel do canal Cirev Games, eu tô aqui mais uma vez pra passar pra vocês algumas dicas aí e hoje a gente traz pra vocês o Mortal Kombat 11, tá? Vou passar um combo que eu utilizo bastante aí, tá? Vou tá passando pra vocês aí, espero que vocês gostem, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like aí e deixa um comentário também, bora pro vídeo, tá? O combo que eu organizei aqui pra vocês, ele vai começar, tem essa listinha aí que eu deixei, tá? Do PS4 aí, se tiver um pouco difícil de encontrar, eu vou deixar aqui, ó, os que estão marcados com a estrelinha, é os combos aqui que a gente vai utilizar, beleza? É isso, pra começar aqui, eu não coloquei ali, mas você vai ter que fazer o pulo aqui, ó, então pulo pra frente e mais o tereano, fechou? No PS4, no Xbox ou Y aqui, então após o pulo, você já vai iniciar um pulo, então vai ser o combo ali, o segundo que é pra trás, o X eu vou ali, e o B né, o X que eu digo do Xbox e o B, isso, tá correto, então bora, então vamo lá, pulou, iniciou aqui, e já teletransporta com, com, é no caso, com, digamos, especial, então você vai fazer essa seguinte forma de novo, é isso que você vai ter que fazer, pulou, atacou, iniciou o combo, teletransporta e já puxa aqui, ó, quando ela vai transportar, você vai usar a lança, ou a lança modificada, igual que ele transporte, ele transporte modificado, ele vai dar essa, digamos assim, engate pra você iniciar um, digamos, um outro ataque, que vai ser a lança, então vamo lá, peraí, ó, deu pra iniciar a lança, então a lança também vai ser modificada, após a lança modificada, você vai fazer isso aqui, vai ser o último combo, que é triângulo com a triângulo, na finalização, ele vai ver que, daquele efeito de raio-x, tá, então, ficou desse jeito aqui, peraí, opa, não dá certo, ó, erramos no final, vamo atingir, isso, esse efeito de raio-x, que é pra gerar, ó, vocês tão vendo aqui, no último, no último golpe, como ele deu esse efeito de raio-x, ele ainda perde um pouco de, ele ainda dá um pouco mais de dano, tá, então foi ali uns 40%, digamos assim, de dano, um combo de 10 acertos, claro que não é toda hora que, o, o, o seu adversário vai tomar esse combo, mas assim, utiliza bastante, é, a quebra de defesa, que seria a quebra de defesa, você pegar aí, digamos que aí, no caso, o dele é um arremesso, né, que chama aqui, eu acho que, não sei se isso é de todos, esse nome, mas, você agarrar o personagem aqui, ó, e dar esse golpe que ele não tá esperando, mesmo que ele estiver bloqueando, ele não vai conseguir evitar esse golpe, tá, então, essa é uma das, uma das dicas, normalmente, quando você finaliza um combo, o, o adversário, ele levanta, alguns adversários, né, mas, ó, que a grande maioria vai, iniciar bloqueando, então, você já pode, segurar aqui, né, tentar se aproximar o mais rápido possível, ó, antes de finalizar aqui o combo, que vai ser um trevo, com a Netran, já aproxima o personagem rápido, tá vendo, porque aí, se ele bloquear, você já consegue fazer o, o arremesso aqui, agora, se ele não bloquear, você vai fazer o seguinte, você vai utilizar isso aqui, ó, ele vai ter o mesmo efeito de raio-x, e vai tirar um pouco mais de dano, tá, então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso pra vocês, com o arremesso aqui, deixa eu só alterar aqui, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês, vou tentar mostrar, fechou? peraí, vou iniciar o combo, ó, e finalizamos o combo aqui, tá, funcionando, e fizemos com dois, só que calma aí, isso, vai funcionar isso aqui, eu esqueci de falar pra vocês, quando ele atacar, então, não adianta ele levantar e não ter nenhuma ação, se ele não tiver nenhuma ação, simplesmente não vai dar certo, analisando aqui, ó, tá vendo, agora que ele teve ação, funcionou, então, é esse efeito que eu falei pra vocês, vai tirar um pouco mais de dano, ou, digamos que você tá, deixa eu colocar aqui, a defesa aqui da IA, deixa eu ver se assim vai fazer, isso, ele tava ali, vai estar bloqueando, mesmo ele bloqueando, você consegue quebrar o bloqueio dele, toda vez que nesse arremesso, não falei pra vocês, então, acho que, tipo, dá pra você melhorar a sua gameplay, com essas dicas aí, que eu passei pra vocês, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, pra gente saber o que você tá achando do canal aí, tá, se você quiser algum conteúdo, algum tutorial de algum personagem, eu vou tá trazendo de outros personagens também, tá, que não é só isso, mas, se você quiser algum específico, deixa nos comentários aí, que eu vou fazer o possível, pra trazer pra vocês, beleza, é nóis, espero que vocês tenham gostado, falou,